O nosso quintal de hoje é a selva amazônica equatoriana Quando a gente foi pra Amazônia, a gente chegou em Manaus de Avião E de lá a gente pegou um barco no porto Esses barcos, tipo barco-lotação, tipo ônibus Com banana, com tudo dentro do barco E a gente ficou muitas horas dentro do barco Pra chegar aonde a gente ia, né? Umas três horas Umas três horas E uma Amazônia muito fechada Agora aqui a gente tá vendo que é bem diferente O país é pequeno, né? A gente tá chegando aqui, atravessando a Amazônia equatoriana De carro pela estrada No meio da estrada aqui, viu? Qual é? Como é que é isso? Eba! Você não é de quê? Não é de café Você não é de quê, Rafa? Vocês três, Freza, mora? Mas vocês são sempre iguais, hein? Só eu diferente Café como esse, eu achei que fosse nozes Não sei o que quer não, mas assim De vir, nunca tomei um colé mais gostoso Tá um calor insuportável Tá muito quente Muito úmido, né? A gente fica melando o tempo todo E começou uma chuva Que não deu pra entender Rafa acordando ali, ensopado A gente tá a 30, 40 quilômetros da fronteira com a Colômbia No Parque Perla Um parque belíssimo Que a gente vai dormir e permanecer aqui há alguns dias Mostrando as aventuras da nossa família Um tucano Eu quero brincar com ele Embaixo dele é oco Oco? Como? Aqui, tem um buraco Bem aqui no peixe dele Você tá brincando? Ai, mesmo Eu não acredito Olha aí, ele tá dando sumir em você Eu vou te comer Eu vou te comer? O cachorrinho querendo carinho Vai devagar Noite passada a gente colocou o ar-condicionado bem frio E essa água que tá pingando agora aqui no chão Como o carro tava inclinado Ela pingou no colchão Que tá lá em cima Nosso colchão Molhou o colchão inteiro Molhou roupa de cama No meio da noite a gente teve que descer pra dormir no corredor mesmo do quarto E aí o Fernando trocou o carro de lugar Essa água agora do ar-condicionado que tá gelando Tá pingando aqui fora Olha a folga do Rafael Lá fora 35 graus E ele só no ar-condicionado A 17 passando um fiozinho dental no dente Vamos descer agora de tira���a Vamos descer agora de tire Medicine Vamos á flexorio Vamos lá tem que subir uma torre enorme Boa noite. Boa noite. Boa noite. Rafael, é mais segura. Melhor na rua então. É mais segura na rua. É mais segura na rua. O primeiro já amarelo, hein? Vamos ver quem é o próximo. É mais segura na rua. Não se preocupe por nada, simplesmente desfruta Desfruta só, hein? Meu Deus! Eu vou ir, tá, amor? Eu vou ir Uau, que delícia! Vai, agora sou eu Não, eu Não, deixa eu na cara primeiro Você vai, agora? Já? Já Já? Já Listo! Olha lá, o Léo até agora não chegou Meu Deus, que adrenalina E olha o que você fez Tem alguém lá Ai, ai, ai Já começou de novo? Põe a mão lá, Rafael, ali na perna Nossa, a gente inverteu tudo, né? Você era o primeiro, virou o último Eu sou o último, não, eu vou agora Não, senão eu desisto Tem que ter gente aqui pra me empurrar Eu tô correndo de medo De novo? Vamos na perna? Eu sentada? Melhor eu sentada Não, Rafael, já pôs a entrada Põe deitado igual todo mundo Não, deitado não Tô com medo Eu também tô Deus te abençoe, amor Vai com Deus, Rafael Boa noite, que boa noite, Rafael Tá louco? Vai morrer, não Não cai não, Rafael Ai, meu Deus Que doideira Vai, vai, vai Agora sou eu Segura, amor Nossa, eu não vou conseguir filmar esse aqui, não Nossa, eu tô muito nervosa Já começa a filmar, já Nossa, eu tô muito nervosa Olha ali, ó Põe a mão ali no ferrinho Ai, eu não quero mais não Põe a mão no ferrinho Ai, eu não quero mais não Pode gravar Pode gravar Tá gravando Ai, meu Deus do céu Deixa eu morrer não, por favor Ai, meu Deus do céu Ai, ai Meu Deus, que medo Que medo Que doideira Ai, eu não quero mais não Ai, eu não quero mais não Ai, eu não quero mais não Ai, que isso Eu vi que você conseguiu chorar Ai, 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 ai Você conseguiu chorar? Eu posso descer Ai, já não O cara também tremeu no meu Ai, 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 ai Deu muito medo São quantos metros? Quase 400 400 E a altura? 20 20 20 20 metros Mãe Você quase chorou Eu vi, sei lá Pelo meu medo Ele ficou tremendo o cabo Cadê o papi? Olha lá Todo ousado Ele com os braços abertos Tadinho Vai começar a tremer Rafael, dá sossego É verdade É ele que fica tremendo Da corda E aí E aí E aí, mozão A gente experimentando aqui Guaiúça Que é feito da folha Dizem que é muito energizante É um suquinho Um chazinho gelado Essa guaiúça Na verdade Nada mais é Que um chá Que eles fazem com essa folha E é uma bebida Muito antiga Que era consumida Pelos queixuas Que é o povo antigo Que morava aqui E eles tomavam Às 5 horas da manhã Ela quente E acreditava-se Que Quando você tomava Guaiúça E saia pra selva As serpentes Não chegavam perto de você Porque Na hora O seu corpo Na hora do suor Exala Um cheiro Que as cobras Não chegam perto E falaram também Que é muito bom Pra reumatismo Pra vários problemas Assim Várias doenças E pra evitar também doenças Aí a gente pediu Umas folhinhas Pra levar O papai é o piloto O papai é o capitão O Léo é o piloto Junto com o papai E eu fico olhando Que vai bater Alguma coisa Ah, nós estamos indo bem Mamãe Mamãe não sei Mamãe é a turista Eu vou puxar aquele lá E vou puxando o nosso E a gente naquele Vou puxando o nosso O chenelo O chenelo O chenelo Eu vou segurar O chenelo Eu vou segurar Eu vou segurar O chenelo Eu vou segurar O chenelo Eu vou segurar O chenelo O chenelo O chenelo Pra quem não está entendendo A gente está tentando Trocar de barco No meio da água Sabe aquelas coisas Assim Nunca faça isso Porque a gente Não está conseguindo Estacionar esse barco Não está conseguindo Eu vou segurar A CIDADE NO BRASIL Gente, o calor está insuportável A gente está ali com o ar condicionado ligado E olha para você ver o termômetro Mesmo com o ar no 17 Olha o termômetro aqui 34 graus Está muito quente O que você acha, bicho, legal? Acho Não Para de tentar comer as coisas Uau, graças Roubou a nossa banana Olha lá Aí, outra banana Então deixe Já está no chão, não é problema Hum, muito bom Passar mais açucarado Gostoso, amor? Pega esse aqui para você ver, amor Ah, eu não quero não, amor Está melhor do que aquele lá Não, eu não quero não, amor Melhor do que aquele outro Ai, amor Melhor ou não é? Tem gosto de frango É, amor, mas eu não me sinto à vontade comendo peixe, não É só ser Olha, amor, ele está vindo de novo, amor Roubar a nossa banana Ah, banana pode Não, o papai falou que essa banana é uma delícia Toma, pega meu pedacinho Pode me dar, Toma Não, não quero mais não, obrigada Estou satisfeita Não, não quero, não quero, não quero, não quero Me dá, me dá O cuchu veio aqui, corrobou a cabeça do peixe e foi embora Cadê ele? Foi embora É aquele bichinho, tipo uma paquinha? É, o cuchu Ah, você está me zoando Aí você não toma conta da sua comida? Vai, toma aqui, ó Olha lá, ele lá Olha lá, amor, pegou a cabeça do nosso peixe É, o é papai da bobeira? Sim, ele é Ha, 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 ha